E olha só, essa outra situação, dois assaltantes invadem um estacionamento e fazem o proprietário refém. Aí os criminosos começam a vasculhar tudo, pegam objetos de valor, pegam o dinheiro do caixa e, na fuga, eles obrigam o empresário José Alves, de 70 anos, a entrar em um carro e dirigir pra eles. Vai lá, entra no carro, dirige, dirige, ameaçando. Só que o seu José tem problemas cardíacos. O que que acontece? Ele sofre um mal súbito ao volante. Ele ficou nervoso, sendo ameaçado pelos bandidos. Ele bateu o veículo em outro carro. Os criminosos fugiram a pé e o seu José morreu antes mesmo da chegada do socorro. Reportagem completa no Balanço Geral. Após ser vítima de uma tentativa de roubo, segundo informações do filho da vítima, era mais um dia comum do senhor que trabalhava em um estacionamento perto do local do crime, quando ele foi surpreendido pela ação criminosa. Os homens envolvidos no crime teriam obrigado o senhor, que foi vítima, a dirigir o próprio veículo. Diante de tamanho nervosismo, ele acabou passando mal dentro do carro e bateu aqui, neste outro veículo. Na sequência, ele caiu no chão. Por isso, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado. E quando chegou no local, confirmou o óbito. Há anos trabalhando na região, essa foi a primeira vez que ele viveu uma situação parecida. Por já ter problema no coração, o susto do crime foi fatal. Dois indivíduos que entraram no estacionamento, abordaram a vítima, colocaram dentro do seu próprio carro e evadiram-se do estacionamento, sendo ele encontrado a poucos metros do local onde ele foi abordado, já sem vida. Estamos divulgando agora as imagens dos dois indivíduos que praticaram o assalto contra o idoso, a fim de que a população nos ajude a identificá-los o quanto antes. Se você tiver qualquer informação, entre em contato conosco.